Que tal inovar a sua ceia de Natal esse ano? Aprenda o passo a passo de como fazer um lombo ao molho de maracujá e farofa de bacon e passas para surpreender a sua família e os seus convidados. Eu trouxe essa receita para sair um pouco da comodidade, algo diferente, gostoso, novo. Sair daquele peru, churrasco, que é sempre tradicional de Natal. E é uma receita barata e fácil de fazer. Você demora no máximo uma hora para ela estar pronta. Na farofa eu usei alho, cebola, pimenta de cheiro, fritei ela toda no azeite, em seguida eu joguei o bacon, dei mais uma fritadinha nele, o milho, a uva passas, salteei bastante, fui colocando a farofa até ficar umedecida, temperei com sal e pimenta, acabou. Separei ela de lado. A farofa está pronta. Nisso eu peguei o lombo, limpei ele, temperei ele com sal e pimenta, mandei ele para a panela para dar uma dourada, na gordura, na carne toda. Fiz um fundo dele de legumes, com alho poró, cebola, cenoura, salsa, um pouquinho de água, sal e pimenta para não perder o gosto. Passei o papel alumínio e mandei para o forno. No forno ele ficou isso aos 40 minutos, 1 hora, 180, 200 graus. Tirei, laminei ele certinho e separei ele para montar o prato. Na sequência tem a geleia, tirei o maracujá, peguei um pouco de açúcar, uns dois limão e uns 10 ml de vinagre balsâmico. Reduzi o maracujá no açúcar, coloquei o limão, o vinagre balsâmico, deixei da ponta de caramelo, está pronto. Daí é só a montagem mesmo. A procura por uma gastronomia diferenciada tem sido grande aqui no município de Rolindimura. E isso tem motivado aos empresários da cidade a cada vez mais buscar capacitação e novidades para os seus empreendimentos. Nós contratamos o chefe Hugo Rodas, que está bastante em alta no país, foi ganhador de reality show. E estamos justamente nesse momento lançando nosso almoço executivo com diversos tipos de pratos, alguns mais elaborados, risotos, massa fresca que nós fazemos aqui no nosso restaurante e outros mais para o dia a dia. Mais do que o brasileiro está acostumado a comer num dia de semana, para fazer uma refeição mais rápida. Então a nossa intenção é sempre trazer alta qualidade para o nosso cliente, aliado a um bom ambiente. A gente sempre procura estar mantendo as condições no restaurante, para que realmente possa valorizar a nossa cidade. Agora que você já aprendeu o passo a passo, se prepare e se surpreenda com essa deliciosa e prática receita de Natal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto